Música Aqui na nossa área está tudo normal Passando umas gostosazinhos paga paus Até aí tudo igual e tal, natural Mas hoje é sexta-feira e pra uns acaba mal Vejo logo cedo com a face transformada Não vão mais pro rolê, não ligam mais pra nada É foda ver os manos nesse estado Os fracos parados nas esquinas altamente engessados Já era, agora é tarde pra falar Ninguém vai me escutar, ninguém vai querer parar É mais fácil do que todo mundo pensa Depois de algum tempo cê me liga se compensa Mano, vamos dar um rolezinho Vamos mano, rapidinho, são apenas dois tirinhos Não dá, não dá, assim vou acabar Vendo os manos da quebrada sem curtir, sem zoar A cara é ensachapado Sorrindo pra todos os lados, ficar irado É coisa de noiado, mas fica esperto no rolê Tá cheio de vagabunda e é fácil se envolver E se você estiver admirando a lua Então se liga nos gambé quando estiver na loucura Às vezes os paranoicos descontrolados Brincam de revólver e te deixam agoniado É, dando tiro por aí Malandro sai de mim, aonde você vai cair? Bala perdida, estou tentando te salvar Pra no futuro eu também te admirar Mano, eu queria um dia te trompar Você e sua mina sossegada Mas se continuar usando, pulando Nunca vacilando, e sim como um malandro A lei é cada um, cada um Já vi mano comum Que desconversou e bom Agora esquece Já foi pro além Quem sabe está bem melhor que aqui A lei é cada um, cada um Já vi mano comum Que desconversou e bom A lá aí Aquele mano passou por umas conversas E perrago, perrago, perrago Aquele mano, meu chapa não é tirano Direto e reto, desandado Eu diria mais dominado Considerei, avisei Longe do crime, desiste Fulano já morreu Veja bem, Beltrano também morreu Só roubar se não dá Mano meu, se liga Caxima é destruição Não para de afundar Seu sangue era tipo A Mas foi sugado, foi drenado Agora desandado É a cara do drogado Tem gente pra condenar Mas pra ajudar, nem pense Telefona para a polícia Ou vizinho do lado ou da frente E de repente Atrás vem gente e vengblazer Vem com uma em cada agulha E se pá, o resto notente Vários malucos Mesmo o sangue é bom Não aguentou não Se perdeu no passado Já é passado e não voltou Isso não é bom Parece o fim perto do fim Chegando mais cedo Vendo morte e sofrimento Filho chora e mãe não vê Uh, uh, vai sofrer Se for negro vai sofrer Borrachada, rajada de PT A lei vai crescer Assim prossegue Na batida do rap Eu vou dizendo o que sucede Escuta, guarda Milianos de periferia temos Então sabemos Morrer é um fator De menos Não pode incensatez É todo responsável A respeito toda vez A lei é cada um, cada um Já vi mano comum Que desconversou e bom Agora esquece Já foi pro além Quem sabe está bem melhor Que aqui A lei é cada um, cada um Já vi mano comum Que desconversou e bom Agora esquece Já foi pro além Quem sabe está bem Melhor que aqui Pode crer no gueto Tem essa desvantagem Esse é o começo E o fim da malandragem Contagem É feita nos dedos Mano que morreu Quem não perdeu Um camarada seu Fudeu mano A vida não é boa Como parece Dia após dia A droga e o tráfico cresce Fecha uma boca E abre duas Pra reforçar O domínio continua Nas ruas O clima tá tenso Ter polícia Um corpo no chão À espera da perícia Notícia Que a mãe já esperava Até então O pai é ausente Só resta o irmão Cusão Sem chance Essa vida eu não quero Minha mãe Em primeiro lugar É que eu quero Prospero Uma vida melhor Não escolhi o caminho De me afundar Numa carreira de pó Só Eu tô ligado como é Uma pá de mano errada Uma pá de mulher Os boy conseguiram o que queria Acabou a escravidão Continua a covardia Que as tia do morro Não entende Não compreende Aquele filho querido Que hoje depende Será que não existe Deus? Será que é só comigo? Será que é um problema só meu? É foda É difícil suportar A pressão é maior Eu quero me matar Deixar Largar Desistir Fugir Sumir Se pá Ninguém me vê mais por aqui Mas não Eu tenho uma missão Foda-se o que dizem Foda-se a televisão Meu lugar é do lado dos irmãos De correria ou não Você é preto também ladrão A lei é cada um, cada um Já vi mano comum Que desconversou e bom Agora esquece Já foi pro além Quem sabe está bem melhor que aqui A lei é cada um, cada um Já vi mano comum Que desconversou e bom Agora esquece Já foi pro além Quem sabe está bem melhor que aqui A lei é cada um, cada um Já vi mano comum Que desconversou e bom Agora esquece Já foi pro além Quem sabe está bem melhor que aqui A lei é cada um, cada um Já vi mano comum Que desconversou e bom Agora esquece, já foi pro além, quem sabe está bem melhor que aqui Ali é cada um, cada um, já vi mano comum, que desconversou e bum Agora esquece, já foi pro além, quem sabe está bem melhor que aqui Ali é cada um, cada um, já vi mano comum, que desconversou e bum Agora esquece, já foi pro além, quem sabe está bem melhor que aqui A lei é cada um, cada um Já vi mano comum Que desconversou e bom Agora esquece